Boa tarde, hoje são 19 de setembro de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou aqui fazendo uma pequena série e este é o terceiro vídeo. Uma pequena série da visão de Allan Kardec em relação aos 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20. Aqui está o livro de Allan Kardec, o decodificador do Espiritismo. Vamos agora a mais um vídeo mostrando mais uma visão errônea, errada, do Allan Kardec sobre os 10 mandamentos, correto? Então vamos aqui pegar os óculos. Vamos ao quadro. Muito bem, o título aí, Kardec e os 10 mandamentos, né? Terceiro vídeo. Nas páginas 41 e 42 do livro que aí está, o Kardec escreve algumas coisas lá. E eu peguei dois trechos. Se você quiser ver o trecho, está no vídeo número 1. Não vou repetir aqui, mas eu fiz um resumo do que diz o Allan Kardec. O Allan Kardec diz ele que a lei mosaica, ela se divide em dois ramos. Os 10 mandamentos, que não são 10, mas os 10 mandamentos e a lei civil ou disciplinar, diz o Kardec. E diz o Kardec que quem fez os 10 mandamentos foi o Deus Hebreu. O Deus Hebreu, a entidade, entre aspas, espiritual, né? O Deus Hebreu, criado pelo povo Hebreu. E diz o Kardec que já que foi Deus que fez os 10 mandamentos, então os 10 mandamentos são leis perfeitas, lindas. Leis que você não encontra erro algum. Porque Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, os 10 mandamentos são perfeitos. E eu estou mostrando que não. Que isso aí é uma ilusão do Allan Kardec. Ele diz que Deus fez os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos são invariáveis. Essas leis que estão lá não mudam, porque são obras de Deus. E pior, diz o Kardec que essas leis aí é para todo o planeta Terra e em qualquer época. Isso, gente, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É coisa de homem religioso. Muito bem. E além disso, o Kardec diz que a lei civil foi feita por Moisés. E que as leis feitas por Moisés são variáveis. Elas mudam de acordo com o tempo. Correto? Muito bem. Então, o que o Kardec diz aí não tem fundamentação alguma. E é o que eu estou mostrando aqui. Correto? E vou trazer agora mais um erro. Certo? Mais um erro. O terceiro. Muito bem. Vamos aqui ao livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Está escrito assim. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo. Nem a sua serva. Nem o seu boi. Nem o seu jumento. Nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Correto? Aqui, há uma série de erros. Só que agora, vou mostrar apenas um. Para que o vídeo não fique muito longo. Em relação ao primeiro erro aqui, o advérbio. Não. Não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo. Servo aqui, gente. É escravo. Servo aqui, é escravo. Escrava. Certo? Muito bem. Então, vamos aqui. Logo de cara, vou pegar aqui dois erros, correto? Desse mandamento aqui do versículo 17. Nós vimos no primeiro quadro, no primeiro vídeo, nós vimos que o Allan Kardec, ele pegou esse mandamento aqui e fracionou, dividiu em dois, para que chegasse a dez. É por isso que eu digo que não existem dez mandamentos. O Allan Kardec pegou aqui essa disposição. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele colocou lá como o mandamento número nove. E o resto aqui, ele colocou como o mandamento número dez. Só para chegar a dez. Mas não existem dez mandamentos. Correto? Mas tudo bem. Onde está mais um erro aqui? Eu botei dois erros aqui. Mais dois erros. Quais são, gente? Eu botei aqui erros. Um erro de técnica legislativa. E o outro erro, uma injustiça aqui. E há mais injustiças ainda. Isso aí é para outro vídeo. Qual é o erro de técnica legislativa aqui? Que nós não encontramos hoje nas nossas leis. Porque são leis perfeitas. É simples, gente. Vamos ver aqui. Veja bem. Aqui diz, olha. Não cobiçarás... Veja bem. Não é? Não cobiçarás a casa. Não é isso? Do teu próximo. Vamos colocar aqui a palavra casa. Correto? Muito bem. Casa. Continua. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mulher. Correto? Aqui casa. Aqui mulher. Não é isso? Mulher. Veja bem. Olha o erro aqui. Mulher. Correto? Continua. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo. Aqui. O escravo. Nem o escravo. Correto? Nem o seu escravo. Do próximo. Não é isso? Nem a escrava. Do próximo. Escravo. Agora vem a escrava. Olha aqui. Correto? Você vai ver o erro aqui agora. Nem o seu boi. Olha aqui. Boi. Vamos colocar aqui. Boi. Correto? Aqui está. Né? Nem o seu jumento. Olha aqui. Jumento. Não é isso? Isso. Nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Muito bem. Então você vê aqui que a ordem que está aqui nesse dispositivo é não desejar a casa do próximo, não desejar a mulher do próximo, não desejar o escravo do próximo, não desejar a escrava do próximo, não desejar o boi do próximo, não desejar o jumento do próximo, não é? Muito bem. Gente, isso aqui é de uma ingenuidade tremenda. Essa lei aqui, esse mandamento, é mais um repleto de erros. E por quê? Porque quem fez isso aqui não foi a entidade espiritual, o Deus hebreu, como diz o Allan Kardec. Quem fez isso aqui foi um legislador há seis mil anos, que não tinha, obviamente, a mesma capacidade que nós temos hoje de fazer leis perfeitas. Essa lei aqui não é perfeita. Ela contém erros de técnica legislativa e contém erros de, um erro aqui de injustiça. Certo? Então, o erro de técnica legislativa é que você não pode, você não pode fazer o que foi feito aqui. Você não pode colocar casa, você não pode colocar mulher, escravo, escrava, boi e jumento. Não pode. Sabe por quê? Porque se você colocar isso aqui apenas, como está aí na lei, não é verdade? Então, vamos pegar aqui o boi e o jumento, correto? Não pode, ó. Você não pode cobiçar, desejar o boi do próximo, nem o jumento do próximo. Isso aí está errado. Sabe por quê? Porque se alguém, se alguém pegar o cachorro do próximo, o cão, correto, aí não é crime. Não, não é crime não. Se alguém aqui, ó, cobiçar o cão, o cachorro do próximo, não será crime. Por quê? Porque o cachorro, o cão, não está arrolado na lei aqui. É errado você colocar boi, é errado você colocar jumento, é errado você colocar servo, serva e aí vai. Viu aí o erro? Você não pode. Se alguém aqui, ó, cobiçar o cavalo, pode. O cavalo pode ser cobiçado, porque o cavalo não está aqui na proibição, ó. Entendeu como está errado? Se você quiser cobiçar aqui, cobiçar, se você quiser cobiçar aqui, uma hipótese hoje, o carro, o carro do seu vizinho, você deseja o carro do seu vizinho? Pode. Por quê? Porque o carro não está aqui na relação, ó. Isso é lei mal feita. Você vê hoje que a lei que está hoje aí, nós temos o código penal, por exemplo, lá no artigo 155, que é o crime de furto. O que é que diz lá? Diz assim, olha aí, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Olha aí uma lei bem feita. Coisa alheia móvel. Entendeu? Essa é a lei brasileira perfeita. E essa aqui é imperfeita. Péssima técnica legislativa. Entendeu? Quando eu digo, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, quando eu digo coisa alheia, é tudo aquilo que é coisa. Se eu levar um carro do cara, eu vou responder pelo crime de furto. Porque o carro é coisa. Se eu roubar um barco do cara, é coisa. Se eu furtar um boi do cara, um boi, é coisa. Um jumento é coisa. O cachorro é coisa. Entendeu? Então é isso. Você comparando essa lei hoje com a lei da Bíblia, a lei da Bíblia é cheia de erros. E por quê? Porque Deus algum existe, entidade espiritual inteligente fez isso aqui, gente. Isso aqui foi feito por um legislador ou vários legisladores hebreus há seis mil anos, numa região muito atrasada. Daí os erros. Não há como negar isso aqui. É brincar com a boa fé das pessoas. Entendeu? Então aí está o erro de técnica legislativa. Você não pode colocar as coisas a serem cobiçadas. Basta colocar a palavra Não cobiçarás coisa. Coisa alheia. Pronto. Só isso. Não cobiçarás coisa alheia. Aí estaria certo. Entendeu? E qual é a injustiça aqui, gente? Nessa lei. Eu disse que o Allan Kardec diz que os dez mandamentos são leis lindas, maravilhosas. Leis justas. Por quê? Feitas por um por um Deus justo, bondoso. Não! Deus algum existe e Deus algum é bondoso. Não existe Deus algum. A lei aqui essa lei é profundamente injusta. E por quê? Eu coloquei aqui que a lei é injusta. Esse dispositivo aqui e o outros também. Depois vou explicar. Por que é injusta? Vamos ver aqui. Diz assim a lei. Não desejarás a casa do teu próximo. Não desejarás a mulher do teu próximo. Nem o seu escravo nem a sua escrava. Correto, gente? Há mais injustiça aqui. Vou ficar só nessa por enquanto. Veja bem. Olha aqui. A lei como é ruim para o escravo e a escrava dos hebreus. Na lenda lá, os hebreus não ficaram na escravidão egípcia, não foi? Naquela lenda bíblica do Êxodo, os hebreus não gostaram jamais de ficar como escravos dos egípcios, não é isso? Não gostaram. Ora, se os hebreus não gostaram de permanecer escravos, eles também não deveriam escravizar seres humanos. E eles escravizaram, eles escravizaram e está aqui na lei. Não desejarás o servo do teu próximo, o escravo do teu próximo. Não desejarás a escrava do teu próximo. Isso é injustiça? Prender seres humanos transformando-os em escravos? Os hebreus, repito, não gostaram de ser escravos no Egito. Logo, eles não deveriam manter escravos. A lei aqui poderia proibir a escravidão, mas não. A lei aqui apoia a escravidão. Então, veja, um Deus justo, bondoso, uma entidade espiritual, como diz o Allan Kardec, bondosa, vai apoiar a escravidão de seres humanos? Viu aí a injustiça? Essa injustiça existe porque naquele tempo a escravidão era regra. Aqui no Brasil houve escravidão e na lei pessoas negras eram escravas aqui no Brasil. O Brasil colônia, Brasil império eram escravas. E acabou-se a escravidão aqui no Brasil de seres humanos. A lei condena aquela pessoa que escraviza seres humanos. Entendeu? A nossa lei hoje ela condena a escravidão. A Bíblia apoia a escravidão, gente. Isso aqui foi feito por um Deus bondoso, misericordioso, espiritual, e inteligentíssimo como diz o Allan Kardec. Claro que não. Deus algum existe, Deus algum apoia a escravidão. Isso aqui é o homem que faz. É o homem que cria leis, é o homem que cria deuses conforme sua cultura. Portanto, aí o terceiro vídeo, não é? Vamos partir para o quarto vídeo mostrando mais um erro de Allan Kardec quando ele analisa os dez mandamentos, que não são dez, que estão em êxodo capítulo 20. Muito obrigado.